Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como eu recuperei a minha BM que foi hackeada e eu recuperei ela depois de dois meses tentando, era uma BM muito boa, eu tinha uma quantidade de gastos muito alta, um limite de gastos muito alto e várias contas de anúncio e depois de várias tentativas eu consegui recuperar essa conta e vou mostrar exatamente nesse vídeo como eu fiz para recuperar todo o processo a partir do momento que eu fui hackeado que eu percebi ali que eu estava sendo hackeado e já comecei a gravar então eu vou te passar algumas dicas caso você tenha sido hackeado também ou se você quer prevenir isso de acontecer com você eu não sei se vai demorar o tempo que eu levei para recuperar a conta, de dois meses mas se a sua conta for muito boa, a sua BM for muito boa, eu acho que vale a pena investir por mais que o suporte do Facebook não seja bom, seja um suporte muitas vezes ineficiente eu acho que vale a pena se você tem uma conta muito boa e foi isso que eu fiz e eu consegui então eu vou te mostrar todo o processo que eu passei e é isso, fica com o vídeo aí estou sendo hackeado, minha BM que eu tinha dois anos gastei milhares de reais e eu estou sendo hackeado agora, nesse exato momento gastou 3 mil reais aqui nessa conta, 720 reais aqui e 300 reais aqui estou falando com o suporte aqui olha isso cara, ele entrou na minha BM e literalmente, esse aqui sou eu ele tirou meu acesso de ADM, não sei como ó, tá acesso parcial pra mim, não consigo fazer nada, não consigo tirar minha conta de anúncio e ele colocou ele aqui ó, esse e-mail que eu não conheço aqui e ele tá com controle total da minha BM, não consigo fazer nada ó, eu vou acessar aqui e não consigo entrar na conta de anúncio ele ativou a campanha ó, eu não consigo desativar gastou 3 mil reais aqui nessa campanha e ele coloca um anúncio de golpe ó olha isso cara um anúncio de golpe e essa era uma campanha que era minha ele trocou e tá gastando tudo mano literalmente teve gente e comprou então pessoal, o que aconteceu depois que eu percebi que eu tava sendo hackeado né que eu tava buscando por todas as soluções e eu vi que eu não conseguia remover o acesso do hacker porque ele tinha colocado como administrador e eu tinha 3 administradores que eram meus né, que eu coloquei como reserva e eu não tava conseguindo recuperar de jeito nenhum, ele tava gastando a primeira coisa que eu fiz foi tirar, bloquear todos os cartões que estavam ali na minha BM e graças a Deus eu não fui cobrado né e eu vi que eles tinham cadastrado um e-mail naquela manhã que eu não tinha visto eu só vi quando começaram a gastar né então ele conseguiu entrar a minha BM a partir desse e-mail do hacker né aí eu entrei nas mensagens pra ver se eu tinha clicado em algum desses links né de bot que eu fico enviando mas eu nunca clico nesses links né eu nunca entro porque eu sei que é hack eu sei que esses links podem hackear minha BM então eu tava procurando pra ver se eu tinha clicado em alguma coisa sem querer eu não sei então eu fui no Google né pesquisei algum formulário alguma coisa que podia me ajudar, o que que eu podia fazer quando quando a pessoa tinha sido hackeada né então basicamente tava falando pra mudar a senha né uma coisa bem simples e nada que me ajudasse tanto né mas eu fui lá e troquei minha senha coloquei uma senha melhor eu tinha visto que tinham entrado né do Vietnã, de outro país ali eu falei caraca conseguiram entrar na minha conta né e entraram com autenticação de dois fatores porque eu já tinha colocado a autenticação e eu não entendi porque eu fui hackeado até hoje eu não sei porque eu tava com autenticação tava com todas as as seguranças lá né e eu não tava entendendo ó esse cara aqui hackeou mano esse aqui todos esses três perfis que sou eu, minha irmã e meu pai tava com autenticação de dois fatores na conta não tem como porque literalmente a única forma de entrar no meu perfil é com o meu celular com o código do app não tem como entrar num perfil com autenticação de dois fatores sem ter o código que é gerado de 20 em 20 segundos não tem como eu não sei como ele entrou na minha BM mano como ele entrou como ele entrou para o médico você sabe quem eu estou falando com? O que é isso? 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 O que é isso?